A professora Simone faz parte do Departamento de Educação Física da UFPR. Com 15 anos de pesquisa sobre cidades e equipamentos de lazer, a professora foi convidada para participar do Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano do Brasil, em 2017. A iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento reuniu especialistas para discutir o tema Movimento é Vida, Atividades Físicas e Esportivas e as Cidades. Ele teve a pretensão de mapear como o brasileiro vem se envolvendo as práticas físicas e esportivas, dando ênfase principalmente ao entendimento de que envolver-se em práticas físico-esportivas significa saúde, significa empoderamento do cidadão, apropriação dos espaços e lazer das cidades e principalmente a possibilidade de entendimento de que as atividades físico-esportivas não são mais entendidas como obrigação do sujeito, mas como um dever. O lazer é um dos direitos do cidadão garantido por lei e está ligado à liberdade, ao empoderamento e ao desenvolvimento humano. E é papel das cidades garantir o planejamento urbano para experiências como essas, que utilizem os espaços públicos. A ideia é que esse livro sirva de base para discussões no campo acadêmico, no campo escolar e que as pessoas usem esse livro como base para discutir com o brasileiro sobre suas condições e principalmente fazer com que as pessoas compreendam que existe um direito social a ser garantido e que essa garantia só vai se dar a partir do momento que o exercício da cidadania se dê no campo educacional. Cada vez mais necessários, levando em conta que 54% da população mundial vive nas cidades, a proposta prevê o uso dos espaços públicos para as práticas físicas e esportivas. Como exemplo estão o Jardim Botânico e o Parque Barigui. Os dados das pesquisas não conseguem ainda impactar uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida do brasileiro. Então nós temos muitos espaços e equipamentos, mas nós temos escolas que não são escolas ativas, que não motivam adequadamente os estudantes a uma prática físico-esportiva. E nós temos cidades com ambientes, com espaços e equipamentos de lazer, praças, parques, centros esportivos esvaziados. Para a professora, o objetivo é unir o que é estudado na teoria com o cotidiano das pessoas, ressaltando que o lazer é um fenômeno sociocultural que interfere no estilo de vida. Para isso, é preciso que as cidades se tornem aptas a atenderem essa demanda.